Oi! Parará, né? Tamo de volta, rapaziada! Escudeiro! Tá aí o André, dormiu o André, dormiu e tu dançou! Pisou na bola! Meio, meio, meio! Tá sozinho! No chão, no chão! Que vacilo! André dormiu, ó o Daniel Vaz! Vai, pai! Ó o Daniel Vaz! Vai atrás! Vai levando, vai levando! Ó o Dinamite, a Bélgica na frente! Paulo Farelis, esse tem, esse sabe jogar bola! Tá sozinho! Beleza, beleza! Vamos ver o que vai... Rápido, Rápido, Rébilo! Dinamite, Zeca Rebilo! Olha o Zeca Rebilo contra o Charles Bronson! O Sérgio Adão! O Sérgio Adão perde pro Zeca Rebilo! O Zeca Rebilo se atrapalhou, mas ganhou dele! É rápido, Rébilo! Você é o último homem, Rébilo! Se atrapalhou, mas ganhou do Sérgio! Esse daí é o Dinamite! Vem aqui, Vitinho! Vitinho, vem aqui atrás! Dinamite é o jogador Dudu! E vai te dar, Dudu! Dá logo lá, dá logo lá pra trás! Vamos ver o que vai acontecer... Vitor! Rápido, Rébilo! Tô que sai! Vamos ver o que vai acontecer aí... Segura, Paulinho! Vem, Paulinho! Vem, Vitor! Vem, Vitor! Vem, Vitor! Vamos ver o que vai acontecer aí... Vitor, vai andando, Vitor! Vitor, vai andando, Vitor! Olha o perigo! Valtinho, outra vez! Olha quem estorcar o Daniel! Ele podia ter chutado essa, hein? A direita é cega! Olha que o melhor dele é a esquerda! O Wilson tinha que ter passado! Passar no buraco, vai receber na cara do Daniel! Mas o Wilson também não esperava que... É, aí tinha que passar ali, tem que dar opção, pô! É, se ele tivesse ligado antes, ia ser diferente! Ia ser diferente! Vamos ver o que vai acontecer! Vão, Wilson! Vão, Wilson! Vem, Will! Vem, Will! Vem, Will! Deixa o teu canal! Tá sozinho, Du! Tá sozinho, Du! Vida que segue! Melhor futebol do mundo é aqui! Vitor, só tem aí, Vitor! Vitor, só tem aí! Vitor, só tem aí! Ele é justo, né? Ele é bem justo! Ela é, ela é, ela... Ele vai... Ele é futebol do mundo! Show do esporte! Vamos ver o que vai acontecer agora Torneio São Marcelino Champagnat 1 a 0 para a Bélgica Daniel Vaz Daniel Vaz fez o gol Daniel Vaz, número 11 Ele bateu A barreira lá, balboleiro Consciente, nosso amigo Vai bater direto Daniel Olha a barreira, só tem um Daniel vai direto Daniel Daniel, eu estou falando Daniel Albuquerque defendeu Daniel, bota 3 lá Daniel Vamos, vamos, vamos O jogo continua, tira a hit Domina e toca, Vitor Aqui mesmo, Vitor Agora acabou Vitor, Vitor Porra, Vitor Não sacaneia, Vitor Porra Vamos ver o que vai acontecer Daniel, mas não pode dar mole pra ele, Daniel Abre, Vitor Vamos ver o que vai acontecer, rapaziada Tá 1 a 0 para a Bélgica Temos mais de 15 minutos de jogo Agora são 9 e 33 Vamos ver o que vai acontecer Olha só, olha só O pessoal que vai jogar meio de meio Pera Piriquita Piriquita Piriquita, ó viado Porra, vai Porra, vai Vamos ver o que vai acontecer O que vai acontecer Minha criatura que está fazendo falta aqui E eu Jair, vamos Jair Vamos Jair Eu tenho que ter acompanhado Isso, Paulinho Vitor, vem Vitor Vem Vitor Vem Vitor Tá que pariu Vamos nessa É vontade, porra Sabe que a bola vai virar, Vitor Você coloca direito, Vitor Caralho, malandro Perda, perda, Daniel Perda, não tem jogado Vida a se jogar, Daniel Para aí agora Para aí você, Daniel 1 a 0 Bélgica Isso aqui é o show do esporte Olha o Zé Roberto aí Olha o Zé Roberto aí Perda, Daniel Perda, Daniel Ô, meu mineiro Olha aí, vai chutar pro gol Vai bater João Kleber solta E pegou Pegou de volta Estás vendo tudo agora Embaralhado Embaralhado Diz uma coisa E tu estás tomando aquela pinga Não Aquela é do Lucrece Oh, não É uma figura João Kleber é uma figuraça João Kleber vai sair jogando Vai, João Kleber Aí, Daniel Tá perfeito, Daniel Cola mais, Daniel Pode colar mais Pode colar que vai dar nele Pode colar que vai dar nele Chega, chega Vai dar, Daniel Isso Só vai dar nele, Daniel Só vai dar nele, entendeu, Daniel Sem passar Jário Curta, Jário Curta, curta, Jário Curta Vem, Daniel Vem, Daniel Vem, Daniel Aperta, aperta, aperta Aperta, aperta Aperta, aperta Que é o banco Só volta Caiu Falta do Luiz Alberto Em cima do jogador da Rússia O Davosuker Daniel Vai direto Vai direto Vai direto Essa barreira não pode abrir não, hein Fábio, Fábio Não pode abrir Vai direto com essa bola Só vai direto Não pode abrir Vai direto, Daniel Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Sai, Daniel Tá bom, Wilson, tá bom Não abre a barreira, pelo amor de Deus, hein Porra Vai por cima, Daniel Escudeiro Acertou o Vitor Não tá fácil Corta, Fábio Corta, Fábio Daniel Vaz Vamos, Wilson Vamos, Wilson Lene Esse é o Zé Roberto Corta, corta Corta, Jário Vamos ver o que vai acontecer É pra bater Será que vai chutar Escudeiro Demorou demais Só bola Só bola Só bola Tá sem ângulo E olha Rebelo Na frente dele, Rebelo Olha o Sérgio Adão Não fez o gol O Escudeiro cruzou Os dois gritaram ao mesmo tempo Daniel Vaz É na frente dele, Rebelo O Escudeiro cruzou É na frente dele, Rebelo Escudeiro, por que não fez o gol? Se raspa, nele é gol Um gritou porque deixou o gol de usar E o outro gritou porque cruzou e não fez Vitor, essa bola é sua, Vitor Essa bola Porra Que espaço que tem aqui, Vitor Nessa cara não, Vitor Porra Vai te dar, Vitor Pede aí, Vitor Pede, Vitor Pede, Vitor Falta para o time da Bélgica Daniel Vaz fez o gol O primeiro gol Tá ele e o Dinamite Dinamite tá do lado dele Pode ir mais O Dinamite vai sair de cena Pode ir mais Vamos decidir O Dinamite tá tomando distância maior Agora o Daniel Vaz Também tá desabastando Tá desabastando É o Dinamite Tá mais pro Dinamite essa, hein O Dinamite É o Dinamite mesmo Manda o direto Leva o perigo A bola sai Tira o time É mais de 20 minutos de jogo A mesa não pode se pronunciar A mesa não pode se pronunciar Fábio, Fábio Ajuda, Fábio O Milker é engraçado pra caramba Vamos ver o que vai acontecer Tá aí o escudeiro Daniel Daniel fica esperto O Dinamite ganhou do André O André hoje dormiu de novo O André tá errando tudo, coitado Não tá jogando bem, coitado Ih, Daniel Vaz de novo Carregou, é a chance Paulo Farelli Joga pra escanteio O Lene O Lene tá lá revoltado Falta raça, né? Nem tem que ter raça Ele é jogador Irmão Dudu Tu tá desmarcando o ladrão Vamos pro break Voltamos